Leito pra você, o que é auge Vão de alta voltagem A intenção é sempre se superar Preto, chique, conduzindo uma Audi Os menorzinho aplaude Nós tem poucos em quem se espelhar De pior no centro, maloqueiro vive a vida Ambiente excêntrico é que topa quadrilha Vejo o clima propenso pelo o... Ei, vim, já é pronto, fecha o material do Tupu, enfim, ó Ó, ó, mas quem quer passar energia, vem com as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Essa vibe ser balança depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Gosto do underground, dessa cultura e da disciplina Por isso que eu já chego e já mando em cima Fazendo sempre minha doutrina Colando em batalha, hoje não odeiam MCs, eles amam rimas Cê tá entendendo? Essa aqui é a parada, eu já faço rap Por isso eu mostro, sou freestyleiro, sou bem mais verdadeiro Dentro da rua eu descobri rimas e remei dentro de um navio negreiro Cê remendou dentro de um navio negreiro Mas nessa, meu parceiro, você deu caô Porque o navio negreiro, ele existe todo dia Ele só mudou de nome, se chama metrô Sinceramente, parça, você não entende Até porque, parceiro, suas rimas aqui são feias O que adianta ao underground ser bonito? E eles amaram rimas e os MCs se odeiam Eu lembro que o meu passado foi feio Meu antepassado já viajou no navio negreiro Mas um dia rico eu vou ficar E vou levar o da sua vela comigo e não cruzeiro do Neymar Tudo bem, não tô no cruzeiro do Neymar Até porque eles queriam pagar pra eu tá lá Mas cê tá ligado, parceiro? O bagulho é rimar e na cultura não se sexualizar Não se sexualizar, construção eu vou mandar Sabe muito bem que agora eu vou te ensinar Cê falou deles pagar, demorou, pode crer Se merda pagar caixa eu tô pronto pra receber Então cê tá se chamando de merda? Sinceramente, a própria rima que você deserda Até porque, parceiro, pensamento irrelevante Pra mandar freestyle aqui não precisa rimar do sante Não, mas eu falei que merda paga dinheiro Sinceramente, a Esmo Quando eu falei que merda pagava de dinheiro Me referia ao governo Tá entendendo? Por isso que eu faço minha parte Tô colhendo hoje pra que no futuro o governo tenha que pagar na minha arte O governo paga dinheiro, sinceramente É isso mesmo, aqui, que você quer falar E a galera ouve Como que o governo paga dinheiro? Tô esperando o caixa do meu edital até hoje Caralho, pessoal, batalha Jurados em 3, 2, 1 Marinhão, 1 a 0 Verdade está perdido Quem terminou, começa E tudo que vai Volta E o DJ tá dela Solta o milite Cadê a Maria que eu fiz, faz socorro? Vou pra cima, gente Levanta a mão, se vocês apurarem Apresentando a batalha Levanta a mão, manda uma barriga de menor Ele tá DJ, tá dela Você vai me mandando o coração assim Mas ele tá firme, eu te separo Militado, milite Manquear, favela, choro, queira Cair no avião Bolsonaro, traficante O Palau do Lucro quer Sangue Vem no ou E mais em 3, 2, 1 E mais É tipo cocaína no avião da FAB Palau do quer lucrar com o nosso sangue escorrendo na escada Mas cê sabe, parceiro, que eu tô no hip hop E com certeza sempre pra falar outras paradas Você falou que o governo tá distribuindo dinheiro Sinceramente, vai pra puta que pariu Entra na fila do SUS, constata quantos nomes tem lá na fila Pra receber a porra do Auxílio Brasil É FAB, Força Aérea Brasileira 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 Farinha Aérea Brasileira Mas sabe que eu já faço rima Todos engravatados que tão no genado Julgam o meu verde viatura Enche o cu de cocaína Tá me entendendo? Então vou fazer esse verso Você tá entendendo que eu já faço rima Eu não quero que o menor se perde em cocaína E eu não sou palmeiteiro, não gosto de brancas finas Você não gosta de brancas finas Entendo seu posicionamento aqui nessa rima Mas você tá ligado que seu verso tá disperso Com o menorzinho no B, eu mando ele chamar o Aérea Isso daqui é um bate e volta na revolta, mano Você falou sobre a cocaína, mas eu falo da minha gente Eles vendem a cocaína pra matar meu povo Eu tento atirar tiro por engano, já foram o suficiente É por isso que você tem que continuar lutando Ao invés de você ficar esvaziando pauta Tá grito na batalha, hoje você tá gerando Não, não tô só citando, eu tô lutando Eu tô guimando, eu tô risando Você sabe que eu derramo meu sangue no ringue Eu vou te ver disposto até meu povo vencer Isso não é bom, é igual Martin Luther King É igual Martin Luther King Você sabe meu mano, que aqui eu tô rimando E a rima é sem estresse É Martin Luther King, que você seja um malco Independente se no Brasil baniram X Mas não dá nada, esse aqui é um efeito Minha pele é preta, o X já nasceu dentro do peito Você também tem ganho, agora no kind Pra ficar rico, Martin, lute contra esses kind Terceiro, terceiro, terceiro Paranilho fecha a batalha Um, dois, três, dois, um Terceiro, terceiro Terceiro Levanta a mão, entro, Curuvim Quem não levanta a mão Quem não levanta a mão Vai botando pra eu marchar Levanta a mão Eu tô botando no marçal Eu nem tenho ideia de pra botar Eu nem tenho ideia de pra botar Primeiro, segundo, terceiro Um salve para a massa da cultura Alegre Primeiro, segundo, terceiro Salve para a massa da cultura Alegre Pabllo Marçal é tipo o Krauk na rima Sempre fazendo cagada e enganando piéis Sinceramente, você é o Black Panther E eu tenho a velocidade mesmo Sem ter puma nos pés O Marçal e o Krauk pra mim é um imbecil Porque no rima, no boom-bap, trap ou no deal Marçal só lembra da população Em época de eleição O Krauk só quando é batalha de deal Sinceramente, eu vou ter que concordar Mas um fato aqui, eu vou ter que reputar Realmente, ele só vem aqui pra lembrar Mas quem que ainda abre a porta pra esse cara entrar? Eu e você não Nele eu não tô botando Eu aceito o meu conceito Por ele eu já tô honrando Por isso que agora você não tá com a proteia Só os loucos sabem, eu sou 13 das ideias Ai... Se é 13, eu sou 50 Votem no bônus, não vote no 90 Sinceramente, meu parceiro, eu proceder Se é 13, eu sou 50 Poucas pra se entender Foda-se ele, foda-se o bônus, o arrombado Pra mim, político de terno é tudo safado Tudo arrombado e tudo cuzão Que só dou um alimento quando é época de eleição Realmente, mas você falou o óbvio Tô esperando você trazer o freestyle próprio Até porque, parceiro, sua rima é comum O cara é um safado, mas você tem que escolher um E não fico de canto Quando eu faço rima, já chega e me garanto Eu não vou votar nele no B.O. Eu vou matar antes um porco no palito Que um porco no palito Arraia! Barulho, quem tá na batalha? Gol! Um, dois, três, dois, um Um voto pra cada vez De quem começou pra quem terminou? Barulho, quem quer me cantar mal se precisar Barulho pra quem gostou do zingão de Ariel Gol! Diferentemente, barulho pra quem gostou do zingão de Black Panther Mão pra cima pra ver que gostou das zingas de Ariel Olha, Ariel, vou começar a contar daqui Fechou família Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete Vinte e sete é no menu da Ariel Levanta a mão quem gostou das zingas do Black Panther E mantém até eu terminar de contar Vou começar daqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Por sete mãos, Ariel passando pra próxima casa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte! Por sete mãos, Ariel passando pra próxima casa E aí